Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de P.Geek & Evolved Vamos continuar aqui com a nossa série de ganhar né, de vencer aqui com as pragas no modo Mega Brutal Com Gênesis nenhum, pelo menos nessas duas primeiras, nesses dois primeiros episódios vai ser sem Gênesis nenhum Que vai ser agora o vírus mano, escolhemos aqui Mega Brutal, doença chamada Rick, ok, ok Vou começar aqui na Índia, acelerar aqui o tempo pra gente não perder muito tempo com este tutorial mano Só esperar aqui a gente conseguir 15 pontinhos de DNA mano, pra gente começar a fazer a deliberação dos skills lá na árvore de upgrade mano Energia barata e limpa, beleza Tá velho, é a mesma coisa aqui no vídeo anterior, somente nós temos que ficar esperto com a gente conseguir infectar ali os países gelados E esses países aqui mais fechados, pra de... Esses mais fechados aqui como Caribe, esses que não tem muita população, que é um pouco mais difícil também quando eles fecham mano, já era velho Tá, o negócio aqui já causou anemia mano, não tem problema vai, vamos colocar aqui erupção e suor Na transmissão a gente coloca aqui, transmissão por água, 1 E só deixar rolar agora que vai infectar o pessoal bem rápido mano E o vírus ele tem uma... a dificuldade dele Ahn... tá A dificuldade dele é que ele... desenvolve muito rápido aí, algumas... É, alguns sintomas, algumas coisas assim, ele tem uma taxa de... de mutação muito alta mano Então é meio complicado Colocar aqui sobre o ar 1 né, colocar aqui transmissão pelo ar 1 Agora os novos... agora os aviões vão começar a transmissão né, a infecção aí do... do pessoal Que tinha... tinha fechado né, não tava... tinha mudado lá os filtros de ar, não tava conseguindo infectar os... os aviões mano Agora tá de boa Vamos colocar aqui também habilidade resistência drogas 1 Beleza, depois a gente vai colocar ali resistência ao frio, que já... já é uma boa Tranquilo, 14 pontos, 16 pontos, 20 pontos 20 pontos acho que já dá pra colocar ali hein Deixa eu ver, é... resistência ao frio 1 Não, são mais 14 pontos, falta 2 pontos só velho Aí já dá pra colocar aqui resistência ao frio 2 mano De boa A gente precisa colocar ali agora... é... transmissão ao ar 2... ao... a água 2 e ao ar 2 também Opa Posso perder essas bolinhas não mano, colocar aqui então ó... é... água 2, colocar também por inseto mano, depois a gente coloca pelo ar 2 ali A índia já começou a trabalhar na cura... é... a índia tá... tá meio tensa ali mano Deixa eu ver se a gente colocou... 18... falta 18 mano... 18 pontinhos só pra gente colocar ali no ar 2 Deixa eu ver como que tá... 16 pontos... 19 pontos aqui... ao ar 2... de buenas... depois vou colocar aves também... aves é uma boa pra conseguir infect... é... infectar o... alguns países aí mano... Caramba, agora tem muita bolha de infecção... olha isso... Quando você coloca o ar 2 mano... é... só delícia moleque Tosse... pelo menos ali... ela modificou pra tosse... mudou pra tosse... isso é muito bom Tá... 63 pontos... vamos colocar aqui agora... é... por ave... Vamos colocar a bioaerosol extremo também... Vou colocar aqui o enderecimento genético mano... pra ficar um pouco mais difícil aí deles... começar a desenvolver a cura... Beleza... chegou aqui na parte do Brasil... desses países aqui sul-americanos... Deixa eu ver como tá... Burelândia... Ah... Balcãs... Polônia... Suécia... Burelândia... Ucrânia e Marrocos... beleza mano... Tá... deixa eu só ver aqui na transmissão... Ah... ave 2... Ah... roedores... vou colocar ave 2 também... vai... dane-se... Tá... 31% ali da desenvolvimento da cura... deixa eu ver como que tá aqui os países... Burelândia... Suécia e Marrocos... só... tem um país... ah... o Marrocos já foi... já foi infectado... ah... a Burelândia também... Beleza... já infectamos aqui todo mundo... Bom... a gente tem que ficar esperto agora com a nossa... Desenvolvimento da doença... vou colocar aqui ó... resistência drogas 2... Pros países mais ricos eles se infectarem mais rápido mano... Beleza mano... agora é só... Ó... o Canadá já foi infectado também... A gente só ficar esperto com a desenvolvimento da doença ali mano... que tá tranquilo... Necrose... deu necrose velho... necrose é bom também... Deixa eu colocar aqui ó... sintomas... Vou colocar a supressão... imunológica e flexibilidade de órgãos mano... Agora o pessoal vai morrer muito rápido... Ok... 23 pontos... deixa eu ver como... quantos a gente precisa... 43... pra coma... e... 38... pra embaralhamento genético... Acho que a gente consegue ali antes de começar a desenvolver a cura mano... eu espero... Deixa eu ver... embaralhamento genético... 37 pontos... Caramba... Tem que começar a matar mais rápido aí fi... Vai... infecciona ali... ali... esses... Intoma... choque... hemorragico modificado... Tá... 35 pontos de embaralhamento genético... Caramba... tô lutando contra... contra a cura mesmo hein mano... O negócio tá terrível aqui velho... 94%... não as pessoas mais saudáveis no mundo... Mano... agora é só a gente matar... vamos aqui colocar... Sintomas... vou colocar... coma... Já era velho... colocou coma... já era... Botou 15% aqui... não tem como eles curarem mais... GG pra nós moleque... foi... foi meio apertado o negócio hein... Porra... Foi complicado essa batalha aqui... Pra gente conseguir vencer no vírus hein mano... Cê é louco moleque... cê é louco cachoeira... Mas deu GG pra nós galera... vitória... Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial... Se você gostou deixa o like... Se não é inscrito no canal se inscreve aí... É... aguardem o próximo vídeo... Adicione os favoritos... Caso vocês queiram jogar e... Esqueçam de como conseguir ganhar aí na Mega Brutal... E sem... E sem... Gênesis... Com vírus... Eu vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Valeu... falou e... Tchau... 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 Tchau...